Essa pessoa veio e me ajudou, e falou, olha, eu não sei o que você vai fazer, cara, mas eu tenho lá meu barquinho, que eu não tô morando lá, ela já tava morando em outro lugar, mas eu, se você quiser, você não vai pagar nada lá. Najara, eu não sei explicar como foi, assim, como isso rolou. Porque quando eu entrei no lugar, eu falei, eu olhei, era telha de amianto, gente. Não era teto, não tinha teto, tinha goteira e tudo que era lugar. É, o famoso não tinha teto, não tinha nada. Não, mas era um negócio assim, e no meio da favela é muito feio o lugar, é feio real, real. Assim, a entrada da favela tinha bode, tinha sujeira, tinha lixo. É a realidade, infelizmente, né? Era um negócio, assim, surreal. Eu falei, eu não vou aguentar viver nesse lugar. Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E me desesperei, chorei, chorei.